Oi, eu sou a Tina. Estou aqui para falar um pouco sobre o Programa de Pós-Graduação em Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. O programa oferece para os alunos dos cursos de mestrado e doutorado um amplo treinamento em ensino e pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento em toxicologia. A interdisciplinaridade do programa está pautada na formação científica excelente e altamente diversificada dos seus pesquisadores. O programa tem como missão formar profissionais especializados para atuarem na solução de problemas e tomadas de decisão relativas ao emprego seguro das substâncias químicas, exercendo atividades de liderança tanto em órgãos e agências reguladoras, como em vários segmentos nas áreas acadêmicas, industriais, ambientais e também fortalecer a área de toxicologia no Brasil. As linhas de pesquisa do programa são divididas em três vertentes. A toxicologia experimental, a toxicologia analítica e a toxicologia clínica. O processo seletivo ocorre normalmente no início de cada semestre. O candidato será avaliado pela análise do currículo de Itaí e por uma prova de conhecimentos específicos em toxicologia, obrigatória e de caráter eliminatório para os cursos de mestrado, doutorado e doutorado direto. O curso de mestrado tem prazo de 30 meses, de doutorado prazo de 48 meses e o doutorado direto tem prazo de 60 meses. A infraestrutura para o ensino e a pesquisa é excelente, com laboratórios e equipamentos, com tecnologia moderna para realizar as pesquisas avançadas na área de toxicologia. Os alunos regularmente matriculados que não exercem atividades remuneradas poderão concorrer a bolsas das agências CAPES, CNPq e FAPESP. O Programa de Pós-Graduação em Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto mantém vários convênios acadêmicos internacionais celebrados entre os docentes do programa e instituições do exterior, a fim de promover o intercâmbio de estudantes de pós-graduação e docentes das respectivas instituições para fins de ensino e pesquisa. Participando do Programa Print Capes de Internacionalização. Apresento agora o depoimento da nossa aluna regular, Paula Piccoli de Voz, e do nosso aluno egresso, Jairo Lisboa Rodrigues. Acompanhe nossas redes sociais www.fcfrp.usp.br No Instagram, arroba Escola de Verão Toxicologia e no Facebook, Programa de Pós-Graduação em Toxicologia USP Ribeirão Preto. Tchau!